Um carro com quatro homens caiu no córrego da avenida Francisco Junqueira hoje de madrugada na Vila Seixas. Segundo a polícia, os ocupantes do veículo fugiram de uma abordagem policial e desceram a rua Casemiro de Abreu em alta velocidade e na contramão. Três suspeitos foram levados para a central de flagrantes. O outro foi medicado no pronto-socorro central. Um dos ocupantes era procurado.